Olá, crianças. Vamos para a nossa aula de história, meus amores. Vamos lá. Crianças, a tia vai começar a aula de história fazendo a correção do bebê de casa. Pega a apostila, o nosso bebê foi na apostila, na página 30 e 31. Onde começamos o conteúdo de história na nossa apostila. A primeira atividade tinha aí, bem assim, o número 1. Entre os grupos étnicos, abaixo, sobrinhos que formaram a base do povo brasileiro. Somente era para sobrinhar os três que formaram a base do povo brasileiro. Qual foram? Africanos, indígenas e portugueses. Não escutei? Vamos de novo? Africanos, indígenas e portugueses. Indígenas. Você aí em casa, acertou? Indígenas. E portugueses. Somente esses eram para sobrinhar aí, ó, na sua apostila. Somente esses três, meus amores, foram que formaram aí a base do nosso povo brasileiro. Tá bom? Número 2. Na número 2, você tinha que relacionar, não foi? Você vai colocar só a resposta aqui, ó. Vamos lá. Relação em cada povo com a sua contribuição para a cultura brasileira. Um para indígena, dois para os portugueses, três para a africana. O primeiro, acarajé, samba, capoeira e feijoada. E aí? Nos abri? Então, número 3. Falta certinho. Agora, no segundo, você tem mandioca, caju, mimo, maracá, tapioca. Indígena. A indígena, número 1. E o último, só falta o número 2. A língua portuguesa, religião católica e o carnaval. É, a gente, a gente foi um, dois. Tá bom? Fizemos aqui a 2, a gente vai colocar a 3 aqui, ó, do lado. Leia as frases abaixo e escreva B para a verdadeira ou F para as falas. Você aí, Carlos, está conferindo as suas falas? Então, vamos lá. Você tem aí 5 frases, tá mesmo? Eu te educava a continuação da 3 por a segunda fase. Isso, exatamente. Tá, filha? A 3, ó, na segunda fase, na página 31. Vamos lá. Eu te avarei a frase, vocês vão falar. Você é verdadeira ou falsa, tá? Você em casa também, criança. A população brasileira é resultante da mistura de vários povos? Sim, verdadeira. Verdadeira. Coloca o certinho aí. A segunda fase, na formação do povo brasileiro, só encontramos italianos e espanhóis? Claro. Falsas. Falsas, foram várias raças, várias etnias. Terceira fase, os japoneses também colaboraram com a formação do povo brasileiro? Verdadeira. Verdadeira, filhão. Sim, verdadeira. Os japoneses também fizeram parte da formação do povo brasileiro. Tá? Vamos lá, continuando. Todos nós fazemos parte da história do Brasil? Sim. Sim, verdadeira. E a última, conhecer diversos grupos hélicos é fundamental para ver o seu Brasil. Sim. É verdadeira. Bom? Confira a sequência de vocês aí, ó. Em casa, confira, ó. Ficou B, F, B, B, B. Tia, e quando que está aqui, nós vamos copiar no caderno? Pode copiar no seu caderno, depois você passa com a sua colchila, tá bom, meu príncipe? Continuando aí, ó. Número 4. Pesquise e escreva mais algumas contribuições afrodescendentes para a cultura brasileira. Essa questão, olha, pessoal, né? A tia vai colocar só algumas sugestões aqui no quadro, tá bom, crianças? Observem aí em casa as sugestões. Aqui na sala também você vai observar. Primeiro, né, data na culinária. Olha só o que a tia colocou aqui. Você pode ter colocado, não, feijolada. Alguém colocou feijolada? Sim. Quem não colocou, se quiser acrescentar, acarajé. Alguém colocou acarajé? Sim. Quem colocou? Sim. Tudo bem, quem não colocou? Batapá. A tia vai deixar essas três sugestões aqui, tá bom? Mas lembrando, essa aqui é uma questão feijolada, tá bom? Tia, eu coloquei laranja, banana, a gente entendeu, a gente ficou. Tudo bem, a gente ficou. Lembra que a tia falou que essas respostas são pessoais? Pra ser gása também, pode ter colocado outras respostas, tá bom? Na dança, olha, na dança a gente tem o quê? Samba, capoeira, o samba também faz parte, o samba, chachado, chachado também, a tia vai colocar aqui também o capoeira, tá bom? E peste. Ok? Aqui, respostas pessoais, você também pode ter colocado, como o colega colocou o chachado, também faz parte. Mais alguém colocou alguma diferente? Aqui na sala? Pode falar. Eu coloquei para X, 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 para X. Abaixa com palo de novo, tá bom? E a gente falou de X. Isso, mais alguma diferente? Não? Aí na sua casa, você escreveu alguma diferente? Parabéns. agora na música vamos lá na música, na letra C temos o maré olha só, uma bem interessante que a gente trabalhou no nosso livro de literatura nossa, uma tá? viu? temos também o saba também entra na música temos o machixe e também o show, tá? se você colocou outra diferente, pode deixar o machixe o machixe era uma música? era um tipo de música também, tá bom? e a última é vocabulário temos várias palavras que fazem parte do vocabulário moleque é quiabo tupi tupi, muito bem bem bem, bumé tubá cafuné cafuné temos várias outras a tia vai deixar somente essas aqui, tá bom, meus amores? então, crianças vocês em casa fizeram? tá bom? vamos continuando aí se a tia Naube já fez essa correção com vocês em casa não tem problema, tá? a tia tá fazendo novamente aqui na sala ok? é bom porque você vai aprendendo aí duas vezes, tá? a questão 5 não era pra fazer nada, meus amores? sim então, aqui, meus amores já tinha correto finaliza a correção do dever de casa, tá? lembrando se a tia Naube já tinha feito com vocês em casa não tem problema, tá bom? agora, nós vamos continuar a nossa aula de história no nosso caderno todos pegando o caderno de história coloca a data aí no caderno de história, ó hoje é dia 17 de 3 de 2021 vamos escrever um texto hoje, viu, meus amores? vamos escrever o texto aí no caderno de história peguem lá o caderno da tia meus amores, pegaram o caderno de história? olha só, o que você vai fazer no caderno de história pra tia Naube? você vai colocar a data, como a tia Naube já tinha pedido, né? coloca a data no caderno de história você vai copiar todo esse texto aí no seu caderno de história, tá bom? o título do nosso texto hoje é os povos do Brasil ministro e gerações que é o conteúdo que nós estamos trabalhando agora olha só o texto quando os portugueses chegaram ao Brasil eles encontraram os indígenas não foram, crianças? sim assim que os portugueses chegaram aqui quem que eles encontraram aqui? foram os indígenas, tá? para a colonização da nova terra trouxemos negros africanos para serem escravizados e trabalharmos nos engenhos com o passar do tempo ocorreu a mistura de raças dando origem ao quando a tia explicou pra vocês esse conteúdo a tia falou que os indígenas não estavam dando conta do trabalho, não foi? aí o que portugueses resolveram fazer? chamaram pegaram os negros africanos e eles paramam trabalhar com escravos muito bem eles foram lá na África pegaram vários negros africanos, né? e trouxeram para o Brasil para trabalhar com o trabalho escravos, tá? esses negros vieram todos eles dentro daqueles navios amontoados, amarrados, né? acorrentados eles passavam o fone não tinham nem água para beber inclusive, crianças alguns até morriam, né? no navio mesmo, tá bom? e se conseguiam chegar aqui eles foram escravizados para trabalhar onde? nos engenhos, tá? nos engenhos, nas lavouras eles trabalhavam como escravos, tá bom? aí, criança, você em casa copia tudo isso pra tia e no seu caderno, ó dá uma varadinha no vídeo copia, tá? por passar o tempo ocorreu a mistura de raças, tá? depois que se passou-se muito tempo aí ocorreu a mistura de raças que é o que a gente vai ver agora, tá? dando origem a depois que você copiar essa parte você vai copiar essa deu origem a o que, ó? lembra a tirada aqui da nossa área? caboclo o caboclo significa o que? mistura de índio com branco o que que aconteceu? depois que se passou-se muito tempo, né? um índio se casou com uma pessoa branca, né? ou vice-versa uma índia casou com um homem branco aí volta a mistura, né? eles pegam a mistura durante o casamento uma mistura do índio com o branco que deu origem a quem? mulato não, aqui sim caboclo caboclo mistura do índio com o? branco agora aqui a palavra é essa? mulato mulato olha só o mulato mulato é a mistura do negro com o branco aí já foi quando o negro, né? o negro africano casou-se com o branco tá? então quando ele se casou aqui, ó o negro com o branco aí teve a mistura de raças que deu origem a mulato mulato tá bom? você tá entendendo em casa? copie tudo isso aqui que a tia tá explicando, ó carfuso o último aqui, ó carfuso já é a mistura do índio com o? negro tá? mas agora a mistura do índio com o negro quando o índio casou-se com o negro africano no caso uma índia, né? casou-se com o negro africano aí os seus filhos deu origem aos filhos, não deu? quando duas pessoas se casam e eles não tem filho aí vai dando origem a uma nova raça ok? deu uma entendência aqui que a tia explicou? sim todo mundo entendeu? tem alguém com dúvida e você em casa entendeu? novamente, ó caboclo, tá? quando o índio se casou com a branca a mulher branca, né? aí eles tiveram filhos que deu origem ao caboclo bom mulato quando houve a mistura do negro com o branco quando a mulher negra se casou com o homem branco os seus filhos foram originados aí, ó mulato e o carfuso quando o índio se casou com a negra aí dando origem aos filhos carfuso tá bom? aí escrevo isso aqui e continua aqui pula a linha e continua o texto foi daí que surgiu a variedade e sua composição étnica a população brasileira possui também as seguintes raças divididas nas categorias a mágica partiu todo mundo, ó branco negro indígena e padre sobrinha e seguida a tia dava sobrinho ou você em casa, tá bom? pula a linha e agora a hora mista e geração o que que é a ser? o que que vem a ser a mista e geração? é a mistura de várias razões quer dizer é a mistura de várias raças raças, né? de várias raças de pé crianças a tia dava passou esse texto hoje no caderno porque nós vamos ter um dever no caso do reforço, tá? e esse dever no reforço você vai precisar dessa parte aqui, tá bom? então, escreva tudo aí na sua casa do caderno depois que você terminar você vai pegar o livro de reforço prontinho vamos lá? quem terminou na sala pega o livro de reforço só quem terminou agora na página 32 página 32 página 32 você encada também, tá? se você não terminou, dá a página no livro termine depois você vai pegar o reforço na página 32 vou apagar esse lado aqui a tia vem ficar vamos lá! Vamos lá, bebê de casa, deixa a tia só pegar o pincel dela, a tia só vai pegar o pincel rapidinho, vamos lá, bebê de casa, você aí em casa, tá, nota também o seu reforço, bebê de casa, reforço, página, somente a página 32, tá, criança? E esse bebê de casa é pra amanhã, viu? Amanhã tem aula de história, por isso que a tia tá passando só uma página. Vou explicar o bebê de casa rapidinho, presta atenção aí na sua casa também. Número 1, a formação do povo brasileiro se dá basicamente por 3 grupos étnicos, você vai citar e comentar a característica de cada um, então você escreva os 3 tipos de grupos, tá, que formaram aí a nossa base do povo brasileiro. A número 2, você vai ler todas essas frases e marcar, verdadeiro ou falso. Por isso que na número 2 você vai precisar dessa parte aqui que a tia escreveu, tá? Porque não tem no seu livro de história, por isso que a tia Anava escreveu no caderno. Você pode fazer o bebê utilizando o livro de história e vai utilizar também esse texto que a tia Anava passou hoje no caderno. Entenderam, crianças? Vocês entenderam aqui na sala? Sim. E você em casa entendeu que você vai fazer o bebê do reposto utilizando o texto que a tia passou hoje e também o livro de história, tá bom? A número 3, o que é miscigenação? A resposta tá bem aqui, ó, no texto. Aí tem a letra B também. Por que os negros foram trazidos da África para o Brasil? C, o que é imigrante? Você pode pesquisar, tá? Na internet, onde você quiser, no livro. O que é imigrante? A número 4, complete com as palavras brancos, negros ou indígenas. Leia cada frase e complete. E a número 5, você vai ligar corretamente. Cafuso, pulato e caboclo, tá? De acordo com o que a gente viu aqui, tá bom? Entendeu o bebê de casa? Você em casa também entendeu o seu bebê de casa? Então, é para a nossa aula de amanhã que a tia vai fazer a correção, tá? Então, ó, beijos, meus amores. Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau! Tchau!